COMPLEX 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 TEMPLO 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 CONTERS 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 COLAR 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 GRANDE 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 MUITO 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 COMPO 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 UNIFORM 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 TAUZINHO 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 COMPLEX 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 TAUZINHO COMPLEX Grande. Grande. Multiplicar. Multiplicar. Muito. Muito. Campo. Campo. Uniforme. Uniforme. Tózinho. Tózinho. Advertir. 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 Opinião. 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 Deserto. 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 Montante. 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 Picante. 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 Eleger. 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 Voar. Voar 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 Reforma 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 Ferver 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 Física 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 A divertir A divertir Opinião Opinião Deserto Deserto Montante Montante Picante Picante Eleger Eleger Voar Voar Reforma Reforma Ferver Ferver Física Física Resposta 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 Vitória Valor 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 Dobrar Dobrar Entre 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 Formato 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 Sabedoria 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 Aventura 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 Molhado 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 Projeto 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 Resposta Resposta Vitória Vitória Valor Valor Dobrar Dobrar Entre Entre Formato Formato Sabedoria Sabedoria Aventura Aventura Molhado Molhado Projeto Arma de fogo 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 Com tudo, com tudo, arma, 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 afeiçoado, afeiçoado. 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 A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. Discutir. Discutir 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 Contra 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 Sangue 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 Aumentar 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 Aumentar. Dobra. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Contudo. Contudo. Arma. Arma. Afeiçoado. Afeiçoado. A futuro. A futuro. A futuro. Discutir. Discutir. Contra. Contra. Sangue. Sangue. Aumentar. Aumentar. Dobra. Dobra. PRAZO. 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 Rápido Trilho 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 Vlibrar 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 Amizade 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 Vizinho 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 Entrada 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 Trovão 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 Capaz 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 Carteira Carteira Prazo 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 Rápido Rápido Trilho 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 Liberar 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 Amizade Amizade Vizinho Vizinho Entrada Rápido Cabo Carteira Carteira Respiração 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 Existir 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 Anunciar 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 Princípio 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 Capitão 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 Campanha 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 Marinha. 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 Despertar. 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 Ferro. 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 Piloto. 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 Respiração. Respiração. Existir. 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 Anunciar. Anunciar. Princípio. Princípio. Capitão. Capitão. Campanha. Campanha. Marinha. Marinha. Despertar. Despertar. Ferro. Ferro. Piloto. Piloto. Volto. Clarem. Voto. Voto. Horto. Voto. Voto. Horto. Falso. Falso 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 Dicionário 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 Trimestre 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 Função 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 Aluno 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 Língua 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 Ganhar 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 Fio 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 Ansioso 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 Voto Voto Falso 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 Dicionário Dicionário Trimestre 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 Função Função Aluno Aluno Língua 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 Ansioso Enganar 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 Jornal 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 Propriedade 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 Providenciar 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 Superar Supurar 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 Durante Turent 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 Local 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 Cansado 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 Rimir 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 Reunir Capítulo 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 Enganar Enganar Jornal Jornal Propriedade Propriedade Providenciar Providenciar Superar Superar Durante Durante Local Local Cansado Cansado Reunir Reunir Capítulo Capítulo Geral 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 A não ser que 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 IMAGINA TAMPA 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 NÍVEL 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 Emprestar 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 Pulmão 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 BAT PAP BAT PAP BAT PAP BAT PAP DOR DOR GERAL GERAL A NÃO SER QUE DESTRUIR A NÃO SER QUE DESTRUIR 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 IMAGINA 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 TAMPA 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 Nível. Nível. Emprestar. Emprestar. Pulmão. Pulmão. Bate-papo. Bate-papo. Dor. Dor. Limora. 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 O. 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 Ridação. 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 Redação Peso 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 Exigem 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 Tradição 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 Líquido 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 Militares 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 Envolver 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 Cancelar 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 Limora 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 O O O Redação 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 Peso Peso Líquido 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 Militares Militares Envolver Envolver Cancelar Cancelar De várias De várias De várias De várias Estrangeiro 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 Elementar 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 Ocorrer 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 Manga 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 Aconselhar 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 Editar Viagem 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 Região 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 Surdo 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 De várias Estrangeiro Estrangeiro Elementar Elementar Ocorrer Ocorrer Manga Manga Aconselhar 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 Editar Editar Viagem Viagem Região Região Surdo Surdo Comprimido 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 Liberdade 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 Prazer 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 Guia 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 Variar 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 Prémio 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 Sincer 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 Mentira 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 Pipa 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 Comprimido Comprimido Liberdade 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 Prazer 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 Guia 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 Variar 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 Prémio 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 Sincer Sincer Simples 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 Mentira 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 Pipa 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 Juste 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 Casar 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 Funcionários 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 Morto 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 Moeda 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 Congelar 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 César Congelar Perigo Significar 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 Conectar 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 Justo Justo Casar Casar Funcionários Funcionários Morto Morto Moeda Moeda Congelar Congelar Cruz 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 Perigo Perigo Significar 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 Conectar 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 Balanço Cru 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 Ju Juiz 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 Dentro Dentro Ativo 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 Básico Básico Cliente 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 Antepassado Antepassado Criou 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 Leve 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 Balanço Balanço Cru Cru Juiz Juiz Dentro Dentro Ativo Ativo Vásico Vásico Cliente Cliente Antepassado Antepassado Criou Criou Leve Leve Soldado 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 Operar 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 Cust Custe 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 Maravilha 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 Evitar 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 Escorregar 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 Trabalho 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 Gruceiro 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 Tuença 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 Doença Nervoso 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 Soldado Soldado Operar Custo Custo Maravilha Evitar 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 Escorregar 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 Gruceiro 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 Doença 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 Nervoso 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 Ceg 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 Educar 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 Desenvolve 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 Duzia Duzia Oferta 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 Corrigir 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 Servir 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 Pó 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 Surpresa 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 Segue Segue Educar Educar Desenvolve Desenvolve Gerir Gerir Duzia 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 Oferta 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 Corrigir 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 Servir 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 Pó 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 Surpresa 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 Duzia 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 Orgulho 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 Gritar 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 Cronograma 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 Chateado 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 Claro 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 Electricum 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 Reclamar 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 Presente 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 Solidou 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 Desde a Desde a Orgulho Orgulho Gritar 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 Cronograma Cronograma Chateado Chateado Claro 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 Eléctricum. Eléctricum. Reclamar. Reclamar. Presente. Presente. Solidou. Solidou. Permitir. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Visão. 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 Cego. 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 Fábrica. 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 Solo. 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 Incentivar. 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 Silêncio. 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 Ilemento. 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 Refeição. 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 Permitir. Permitir. Muito pequeno. Muito pequeno. Visão. Visão. Cego. Cego. Fábrica. Fábrica. Solo. Solo. Incentivar. Incentivar. Silêncio. Silêncio. Ilemento. Ilemento. Refeição. Refeição. Dívida. 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 Exercício. 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 Palácio A floresta A floresta A floresta A floresta Favor 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 Solteiro 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 Diário 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 Poder 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 Humor 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 Pouco 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 Divida 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 Exercício 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 Palácio Palácio Divida 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 Diário Poder Poder Humor Humor Pouco Pouco Abençoe 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 Já 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 Experimentares 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 Machucar 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 FOLHA 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 PREGUIÇOSO 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 SHFEVARE SHFEVEIRO 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 Terrible 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Vista 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 Abençoe Abençoe Já Já Experimentares Experimentares Machucar Machucar Folha 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 Preguiçoso Preguiçoso Cheveiro Cheveiro Terrible 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 Avise prévio Avise prévio Vista Vista Senhor 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 Péle Péle Pele 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 Penir 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 Esfregar 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 De fato De fato De fato De fato Acreditam 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 Escavação 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 Desapontado 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 Reduzir 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Senhores Senhor Péle Péle Penir Penir Esfregar Esfregar De fato De fato Acreditam Acreditam Escavação Escavação Desapontado 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 Reduzir Reduzir Cadiz Respeito Cadiz Respeito Justa 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 Fechares 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 Rabo Rabo Memória 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 Borracha 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 Imposto 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 Golpe 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 Defender 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 Fundição 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 Igual 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 Justa Justa Fechares 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 Rabo Rabo Memória Mem buraya Memória 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 Golpe. Defender. Defender. Fundição. Fundição. Igual. Igual. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Contratar. 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 Cidadão. 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 Retorna. 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 Geração. 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 Todo Espalhar 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 Resultado 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 Abaixo 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 Em dobro Meio Ambiente Meio Ambiente Contratar Contratar Cidadão Cidadão Retorna Retorna Geração Geração Todo Todo Espalhar 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 Resultado Resultado Abaixo Abaixo Médico 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 Graduado Graduado Aceitar 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 Sentido 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 Escopo 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 Explicar 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 Hakia 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 Alzaia 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 Aldaia Aldaia Oxiózo Xiózo Xiózo Oxiózo Oxiózo Menores. 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 Médico. Médico. Graduado. Graduado. Aceitar. Aceitar. Sentido. Sentido. Escopo. Escopo. Explicar. Explicar. Águia. Águia. Aldeia. Aldeia. Recioso. Recioso. Menor. Menor. A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. Respeito. 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 Més. 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 Cotar. 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 Marca. 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 Mordida. 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 Louco. 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 Chorar. 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 Cebola. 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 Facto. 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 A principal. A principal. A principal. Respeito. Respeito. Mês. Mês. Cultar. Cultar. Marca. Marca. Mordida. Mordida. Mês. Mês. Louco. 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 Chorar. Chorar. Cegola. Cegola. Facto. Facto. História. 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 Ceremonia. 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 Multidão. 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 Nomeás. 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 Imagem. 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 Conquistar. 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 Necessário. 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 Idiota. Idiota. Idiota Idiota Costa 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 Índice 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 História História Ceremonia Ceremonia Multidão Multidão Nomear Nomear Imagem Imagem Conquistar 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 Necessário Necessário Idiota Idiota Costa 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 Índice Índice Empresa 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 Perfeito 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 Expressar 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 Repetir 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 Barbeiro 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 Batalha 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Comparecer 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 SE, 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 EM, 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 EMPRESA, EMPRESA, PERFEITO, PERFEITO, EXPRESSAR, EXPRESSAR, REPETIR, VERBEIRO, VERBEIRO, BATALHA, BATALHA, DESENHO ANIMADO, DESENHO ANIMADO, COMPARCER, COMPARCER, SE, SE, EM, EM, UNIÃO, 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 JEVENTUDE, 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 VASO, 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 MASTIGAS, MASTIGAS, Mastigás Mastigás Jurar 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 Escalar 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 Sério 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 Exato 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 Médio 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 Verdade 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 União União Juventude 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 Vaso Vaso Mastigás Mastigás Jurar 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 Escalar Escalar Sério 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 Exato 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 Médio 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 Verdade 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 Confiar em Confiar em Confiar em Altura 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 divertir-se 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 lama 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 descrever-se 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 equilibrar 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 Melhores 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 Próprio 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 Sniante 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 Seu 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 Confiar em Confiar em Altura Altura Divertir Divertir Lama Lama Descrever 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 Equilibrar 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 Melhores Melhores Descrever 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 Céu, semente, 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 vários, vários, vários. Pelação 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 Transporte 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 Aréia Areia Areia Produzir 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 Adulto 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 Lembrar Excitar 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 Latido 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 Semente 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 Vários 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 Pelação 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 Transporte 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 Areia 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 Apres Produzir Apresenta Excitar Latido Latido Oficial 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 Informar 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 Grosso 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 A longo A longo A longo A longo Conjunto 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 Sulitário 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 Droga 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 Especialmente 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 Antigo 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 Receber 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 Oficial Oficial Informar Informar Grosso Grosso Ao longo Ao longo Conjunto Conjunto Solitário Solitário Droga Droga Especialmente Especialmente Antigo 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 Receber 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 Certo 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 Curioso 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 Clima 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 Relação 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 Impressionar Unha 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 Ordem 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 Guerra 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 Adicionar 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 Sombra 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 Certo Certo Curioso Curioso Clima Clima Relação Relação Impression Impressionar 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 Unha 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 Ordem 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 sombra ninho 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 grampo 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 castelo 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 teto 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 nação 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 ase 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 Lá proveja 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 culpabil Culpa 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 Culpado Culpa 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 Nenhum Nenhum Grampo Grampo Castelo Castelo Teto Teto Nação Nação Asa Asa Contraste Contraste Proveja Proveja Culpa Culpa Culpado Culpa Viver 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 Acordado 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 Tempestade 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 Preferir 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 Premular 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 Parambular Debaixo 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 Casamento 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 Bravo 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 Insistir 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 Viver Viver Acordado 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 Tempestade Tempestade Preferir 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 Preambular Preambular Debaixo 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 Desenso Balance Comerco Desenso Snorbo Deklu Preve Insistir Insistir Ampla 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 Confundir 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 Horror 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 Nota 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 Superfície 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 Acho 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 Consultorium 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 Febre 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 Conveniente 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 Vela 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 Ampla Ampla Confundir Confundir Horror Horror Nota Nota Superfície Superfície Acho Acho Consultório Consultório Febre Febre Conveniente 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 Vela Vela Amarbo 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 Tarefa 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 Gigante 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 Perdão 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 Suave 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 Fresco 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 Salto 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Charme 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 Segredo 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 Amarbo 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 Tarefa 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 Gigante Gigante Perdão 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 Suave 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 Fresco 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 Salto 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Charme 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 Segredo Secredo Erro 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 Provável Provável Diligente 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 Acertar 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 Fornecem 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 Dimensão Menção 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 Previsão 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 Pertencer 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 Gosto 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 Raramente 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 Erro Provável 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 Diligente Diligente Acertar 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 Deser administered Fornecem 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 Enemos Fornecem Menção Menção Previsão Monsoon Pertencer Pertencer Gosto Gosto Raramente Raramente Prática 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 Internacional 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 Importam 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Carvão 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 Contato 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 Caridade 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 Romance 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 Caminho 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 Sujeito 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 Prática Prática Internacional Internacional Informa Processo Importam 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 Um negócio Negocio Carvão 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 Contato Contato Caridade Caridade Romance Romance Caminho Caminho Sujeito Sujeito Possivelmente 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 Cura 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 Universidade 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 Altamente 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 Pena 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 Sofra 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 Ladra 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 O suficiente 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 Universidade Altamente Altamente Pena Pena Comunidade Comunidade Sofra Sofra Excelente Excelente Ladra-o Ladra-o O suficiente O suficiente A figura A figura A figura A figura Hospedeiro 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 Em linha Rita Inventar 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 Tor 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Espaço 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 Forno 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 Competir 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que A figura A figura Hospedeiro 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 Em linha Rita Em linha Rita Inventar Inventar Tor 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 Em vez Em vez Em vez Espaço Espaço Forno 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 Competir 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 Sempre que Sempre que Ferramenta 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 Gramática 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 Riqueza 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 Apesar 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 Soma 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 Importar 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 Dvoz 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 Fraz Prejuízo Prejuízo Polo 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 Ferramenta Ferramenta Gramática 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 Riqueza 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 Apesar Apesar Dvoz 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 Frase 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 Prejuízo 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 Polo 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 Importante 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 Cibonete 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 Tec Cibonete Forme Forme Forma 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 Auxiliado 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 Comércio 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 Habilidade 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 Rocha 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 Conduzir 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 Experiência 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 Inundar Inundar Importante Cibonete Cibonete Forma Auxiliar Comércio Habilidade Rocha Rocha Conduzir Conduzir Experiência Experiência Inundar Inundar Convidado 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 Corrida 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 Tribunal 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 Duridum 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 Nem 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 Lógico 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 Dificilmente 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 Honesto 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 Cumprimentar 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 Reparar 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 Convidado Convidado Corrida 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 Tribunal 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 Durido Durido Nem Nem Lógico 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 Dificilmente 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 Reparar. Reparar. Registro. 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 Seguro. 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 Algodão. 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 Montanha. 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 Além. 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 Levantar. 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 Resolver. 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 Corredor. 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 Perfeito 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 Obedecer 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 Registro Registro Seguro Seguro Algodão Algodão Montanha Montanha Além Além Levantar Levantar Resolver Resolver Corredor Corredor Perfeito Perfeito Obedecer 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 Inseto 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 Efeito 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 Percebe Perceber 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 Amostra Amostra A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Restear 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 Escriturário 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 Sociedad 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 Andorinha 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 Derrota 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 Inseto Inseto Efeito Efeito Perceber 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 Amostra 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 A fronteira A fronteira A fronteira Restear Restear Escriturário 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 Sociedade Sociedade Andorinha 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 Derrota 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 Remédio 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 Aço 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Padronizar 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 Considerar 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 Cultura Osso 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 Que vale a pena Estúpido 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 Ordonar 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 Remédio Remédio Aço Aço Em outro lugar Em outro lugar Padronizar Padronizar Considerar Considerar Cultura 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 Osso 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Estúpido 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 Ordonar 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 Secretário 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 De acordo com De acordo De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Cerebro 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 Chão 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 Ascindo 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 Tal 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 Derramar 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 Exportar 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 Diferente 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 Pista 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 Secretário Secretário De acordo com De acordo com Cérebro 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 Tal. Derramar. Derramar. Exportar. Exportar. Diferente. Diferente. Pista. Pista. Salve. 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 Tigela. 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 Poluir-se. 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 Nativo. 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 Taxa. 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 Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Ansioso. ansioso 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 é assim sendo é assim sendo é assim sendo é assim sendo Crida, 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 Crida Hábito, Hábito, Hábito Hábito, Salve, Salve Tigela, Tigela Poluir-se, Poluir-se Nativo Taxa Quadro, Armação Ansioso Ansioso É assim sendo É assim sendo Crida Crida Hábito Hábito Chefe 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 Kripintayrum 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 Rota Roda 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 Acontecer 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 Herói 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 Selvagem 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 Relatório 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 Difundido 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 Esforço 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 Exame 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 Chefe Chefe CERPINTEIRO 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 RODA RODA ACONTECER ACONTECER HERÓI Herói, selvagem, selvagem, relatório, relatório, difundido, difundido, esforço, esforço, exame, exame, classificação, 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 compor, 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 realizar, 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 unidade, 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 movimento, 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 linha, 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 continuar, 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 Célula 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 Período 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 Terramo 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 Classificação Classificação Compor Compor Realizar Realizar Unidade Unidade Movimento Movimento Linha Linha Continuar Continuar Célula 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 Período Período Ramo Ramo Bastante 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 Util 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 Legenda Célula 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 Cotovelo Cotovelo Minguem 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 Deveria 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 Fêmea 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 Temperatura 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 Permanecer 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 selecionar 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 bastante bastante útil útil patrão patrão cotovelo cotovelo ninguém ninguém deveria deveria fêmea fêmea temperatura temperatura permanecer 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 selecionar 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 indentar 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 Maconha 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 Independente 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 Romântico 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 Planeta 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 Momento 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 Posada 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 Arrepender 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 Provar 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 Proteger 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 Intentar 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 Maconha 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 Independente Independente Romântico Romântico Planeta Planeta Momento Posada Posada Arrepender Arrepender Provar Provar Proteger 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 Ainda 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 Alvo 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 Repolho Arco 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 Rezão 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 Seção 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 Embrudo 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 Crescer 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 Músculo 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 Estômago 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 Ainda Ainda Alvo Alvo Repolho Repolho Arco Arco Regão Regão Sessão Sessão Embrulho Embrulho Crescer Crescer Músculo Músculo Estômago Estômago Pressione 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 Lixo 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 Perda 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 Mente 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 Júnior 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Cintura 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 Pelestra 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 Amegrontar 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 Pressione Pressione Lixo Lixo Perda 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 Propósito Propósito Mente 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 Júnior 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 Em voz alta Em voz alta Cintura Cintura Pelestra 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 Amegrontar 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 Desejo Desejo Desjo Desejo 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 Especial 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 lançar 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 média 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 div 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 quadra 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 transmissão 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 comum 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 Lei 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 Coção 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 Desajun Desajun Especial Especial Lançar Lançar Média Média Devo Devo Quadra Quadra Transmissão Transmissão Comum Comum Lei 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 Coção 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 Guache 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 Falta 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 Deslizar 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 Paz 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 Solta 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 Colina 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 Espero 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 Pista 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 Acidente Partida 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 Gás 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 Falta 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 Deslizar Deslizar Paz Paz Busc Espero Lista Lista Acidente Acidente Partida Partida Prata 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 Concertar 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 Medo 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 Carregar 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 Sair 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 Asidar 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 Completo 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 Remover 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 Arjen 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 Preço 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 Prata Prata Concertar Medo Medo Carregar Carregar Sair Sair Asidar 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 Completo Completo Remover 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 Aria 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 Preço 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 Atal Aria Aria Alitive 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 Difícil, difícil, sussurro, 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 negrao, 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 convite, 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 travesseiro, 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 devicar, 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 fumaça alma 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 ilha 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 aeronave aeronave diving difícil 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 sussurro Sussurro Negrau Negrau Convite Convite Travesseiro Travesseiro Debicar Debicar Fumaça Fumaça Alma Alma Ilha Decidir 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 Nature Nature Ganho 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 Exército 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 Aviante 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 Capacidade 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 Relativo 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 Borboleta 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 Decidir Decidir Natureza Ganho Ganho Exército Exército Aviante Aviante Capacidade Capacidade Relativo Relativo Pálido Lidares Lidares Borboleta 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 Diretor Diretor Anjo 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 Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Assim Com a cabeça Calma 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 Compartilhas Compartilhar 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 Calor 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 Depressivo 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 Preça 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 pressa conta 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 desastre 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 diretor diretor anjo anjo assine com a cabeça assine com a cabeça calma calma compartilhar 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 calor calor depressivo 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 pressa conta 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 desastre desastre com 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 Através Através Amplo 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 Concentrado 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 Violento 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 Agulha 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 Adolescente 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 Frente 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 Exhibição Exhibição Exvição 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 Porto 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 Com Com Através Através Amplo Amplo Concentrado Concentrado Violento Violento Agulha Agulha Adolescente 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 Frente Frente Exvição Exvição Porto Porto Vergonha 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 Junção 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 Massivo 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 DOCUMENTO ORAR ORAR RAIS 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 DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE DE REPENTE MISTÉRIO 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 FILM 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 Vergonha, vergonha, junção, junção, massivo, massivo, documento, orar, orar, raiz, raiz, de repente, de repente, mistério, mistério, filme, filme, coçar, coçar, poema, 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 solto, 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 poe, 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 farinha, Farinha 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 Tendência 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 Complicado Focam 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 Torção 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 Poema Poema Solto Solto Pote Pote Farinha Farinha Tendência Tendência Tecnologia Tecnologia Instante Instante Complicado 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 Por pouco, por pouco, por pouco. Promessa, 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 promessa. Alarme 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 Masculino 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 Paciente 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 Recuperar 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 Sobrinha 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 Tímido 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 Juntes 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 Extensão 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 Por pouco Por pouco Promessa Promessa Alarme Alarme Masculino Masculino Paciente Paciente Recuperar Recuperar Sobrinha Sobrinha Tímido 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 Junte-se 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 Extensão Extensão Tímido Tímulo Tímulo Massem Tímulo Tímulo TÍRU PISTA 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 Animado 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 Público 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 Coelho Coelho Colheita 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 Perder-se 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 Circa Cerca 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 Joalheria 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 Perder-se 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 Mensagem 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 Tiro Tiro Pista Pista Animado Animado Público Público Colheita Colheita Perder-se 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 Cerca 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 Joalheria Joalheria Parece Parece Mensagem Mensagem Com um ouro Com um ouro Com um ouro E personagem E personagem E personagem E personagem Depender 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 Real 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 Truc 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 Palco 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 Falhou 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 Pleno Pleno Plano Plano Faculdade 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 Personalizadas 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 Como um ouro Como um ouro Personagem Personagem Depender Depender Real Real Truque Truque Palco Palco Falhou Falhou Plano Plano Faculdade 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 Personalizadas 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 PIA 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 NINHO 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 CABE ESCRAVO INTERESS 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 Aplique 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 Superior 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 Tentativa 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Relaxar 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 Grau 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 Pia Pia Ninho Ninho Escravo 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 Interesse 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 Aplique 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 Superior Superiores Superiores Tentativa 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 Em vez de Em vez de Relaxar 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 Grau 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 Comunicar 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 Toss 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 Desafio 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 Estrutura 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 Aposta 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 Força 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 Euvento 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 Século 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 Vivo 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 Eutrónicos 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 Comunicar 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 Toss 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 Desafio Desafio Estrutura 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 Evento Século Século Vivo Vivo Eltrônicos Eltrônicos Pelosos 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 Mobília 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 Batida 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 Nós 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 Perdoar 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 Névoa 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 Casal 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 Problema 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 Honra 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 Adormecido 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 Pedosos Pedosos Mobília Mobília Batida Batida Nós Perdoar Perdoar Névoa Névoa Casal Casal Problema Problema Honra Honra Adormecido 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 Março 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 Possível 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 Curso 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 elogio 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 el universo el universo el universo el él el tema TRETAR CORAZEM 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 OUTWORK TORR 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 ESTRANHO 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 MARÇO MARÇO POSSÍVEL POSSÍVEL CURSO CURSO ELOGIU ELOGIU UNIVERSO 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 TRATAR TRATAR CORAZEM CORAZEM AUTOR 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 TORR 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 ESTRANHO 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 GESTO 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 AGUENTAR 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 Desperdício 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 Ervilha 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 Objetivo 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 Buraco 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 Admirar 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 Entrar 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 Aceita 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 Ang Ang Eng Isto GESTO AGUENTAR AGUENTAR DESPREDÍCIO DESPREDÍCIO ERVILHA ERVILHA OBJETIVO OBJETIVO BURACO BURACO ADMIRAR ADMIRAR ENTRAR ENTRAR ACEITA ACEITA ANGULO ANGULO SOBRINHO 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 ENTRAR 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 Enterrar Bombear 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 Suceder 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 Confortável 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 Ponte 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 Trancar 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 Lidar 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 Con Lidar Lidar Con Diario Diário 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 Compra 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 Sobrinho 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 Bombear 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 Suceder 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 Confortável 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 Tchau Ponte Conte Ponte 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 Trancar E Trancar Ponte Ponte Lidar com Lidar com Diário Diário Compra Compra Tesouro 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 Inferno 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 Exemplo 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 Tubarão 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 Até 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 Olavo Ao Lado Ao Lado Ao Lado Envergonhado 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 Sotaque 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 Consiste 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 Apertar 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 Tesouro Tesouro Inferno Inferno Exemplo Exemplo Tubarão Tubarão Até Ao lado Ao lado Envergonhavam Envergonhavam Sotaque Sotaque Consiste Consiste Apertar Apertar Imenso 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 Val 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 Pol 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 Aparecer 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 Vantagem 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 Punt 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 Atrás Atrás Reunçar 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 Situação 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 Concha 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 Imenso Imenso Val Val Polo Polo Aparecer Aparecer Vantagem Vantagem Ponto Ponto Atrás Atrás Reunçar Reunçar Situação Situação Concha Concha Outro 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 Acima 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 Brilho 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 Alvor 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 Algum lugar. Provista. 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 Inferior. 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 Sem. 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 Comprimento. 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 Outro. Outro. Acima. Acima. Brilho. Brilho. Alvorecer. Alvorecer. Academia. 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 Algum lugar. Algum lugar. Provista. 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 Inferior. Inferior. Sem. Sem. Comprimento. 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 Prisão Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Garganta 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 Exceto 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 Peça 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 Rombar 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 Tartaruga 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 Preparar 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 Greve 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 Companheiro Companheiro Prisão 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Garganta 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 Exceto Exceto Peça 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 Rombar 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 Tartaruga 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 Preparar 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 Greve 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 Empréstimo 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 Droga 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 Oceano 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 Comparar 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 Talento 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 Guarda 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 Salário 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 Resistente 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 Enquanto 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 Lá 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 Empréstimo Troca Troca Oceano Oceano Comparar Comparar Talento Talento Guarda Guarda Salário Salário Resistente Resistente Enquanto Enquanto Lá Lá Ataque 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 Desapare 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 Lavanderia 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 Subir 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 Inveja 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 Diminuir 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 Maneira 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 Examinar 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 Ataque Ataque Além disso Além disso Desaparecer Desaparecer Dúvida Dúvida Lavanderia 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 Subir Subir Inveja Inveja Diminuir 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 Maneira Maneira Examinar Examinar Limitar 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 Humano 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 Pekoc 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 Ksztumair Maçante 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 Orgulhoso Orgulhoso Morango 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 Diabo 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 Comestível 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 Limitar Limitar Humano Humano Pacote Pacote Costumeiro Costumeiro Maçante Maçante Fluxo Orgulhoso Orgulhoso Morango 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 Diabo 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 Comestível Comestível Luta 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 Pissajairo 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 Senior 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 Conversação 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 Cadeia 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 Arrumado 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 Coisa 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 Empregar 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 Tender 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 Fundo 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 Luta 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 Pessageiro 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 Conversação 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 Cadeia 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 Arrumado Arrumado Coisa 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 Fundo Murciaria 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 Dividir 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 Tarifa 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 Concurso 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 Vão 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 Departamento Causa 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 Função 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 admitem milhão 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 morciaria morciaria dividir dividir tarifa tarifa concurso concurso vão vão departamento departamento causa causa função função admitem admitem milhão milhão educavo 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 introduzir 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 fortuna 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 Queimar 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 Descobrir 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 Dinheiro 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 Lacuna 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 Algria 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 Trigo 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 Renda 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 Educavo 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 Introduzir 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 Fortuna 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 Queimar Queimar Descobrir 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 Dinheiro 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 Lacuna Lacuna Alegria Cali Algo Aleluia Alegria 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 Trigo Trigo Renda Renda